Qual um glorioso cristão é pensado Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puros jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver se há triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensas como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cojas margens juncadas de lírios São a glória de nosso Jesus Haverá lá perpétua aurora Pois Deus mesmo a luminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E das arpas a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levem a morte Ser constantes não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que acodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória de além Não almejas viver, ó amigo Nesta formosa Jerusalém Música 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 Amém.